Meus amigos e amigas, hora do almoço! Vamos almoçar? Olha, eu fiz um almoço aqui, eu nem sei como é que tá. Não abri a panela ainda não, abri a panela de pressão. Opa! Olha aí! Arroz, bife e ovo de galinha. Ah, mas antes deixa eu comer a sobremesa. Vou comer a sobremesa antes. Ó. Mamão. Ah! Hum! Deixa ele amadurecer bem, tá gostosíssimo. Hum! Caramba, mamão, você engole. Não pode mastigar não, que o gosto é ruim. Ele é bom pra matar. Se você tiver algum verre na barriga, mata. Vamos lá agora. Olha aqui, arroz integral, gente, olha. Ó. Agora fiz um bifão, gente. Vou até cortar esse bifo. Eu não vou comer o todo, não. Só se... Olha aqui. Não vou botar o ovo, não. O ovo... Que nóia, suja. Olha, mas tá gostoso, hein? Tá cheirando bem. Bife. Não coloquei óleo, não, hein? Aqui é só... É só água, vinagre, sal, cebola e aio. Tá muito bom. Homem na cozinha, ó a bagunça. Depois eu vou ter que dar uma limpada aqui. Olha aí. Ó. Tá ótimo. Esse bife é o cáter, comprei. Muito salão. Hum! Botou uma pimentinha aqui. Uma malagueta que eu comprei. No mercado municipal. Aê, pimentinha. Pra dar aquele sabor especial. Pra você que acessa o canal no YouTube. Paulo Roberto Maciel. O blog. Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel da Rádio. Hum! Bom demais! Vamos ver agora a pimentinha. Vamos ver agora a pimentinha. Hum! Dá um novo sabor a pimentinha. Hum! Ótimo! Vai ficar pra janta aqui, ó. A janta! A janta! Muito bom, gente, ó. A pimentinha tem um sabor excepcional. Especial. Bom almoço pra todos, hein? Bom almoço!